O setor industrial nunca foi tão vital para a economia brasileira. Com a crise desencadeada pela pandemia do coronavírus, o país sentiu como o setor consegue inovar, assimilar tecnologias e desenvolver produtos. Um país do tamanho do Brasil não consegue ser sustentável sem uma indústria forte e competitiva. E quando se pensa em desenvolvimento econômico local e nas possibilidades de intervenção das prefeituras, a ideia recorrente é oferecer incentivos para que as empresas decidam se instalar no município. A Prefeitura Municipal de Batatais irá efetuar a licitação dos últimos lotes do Distrito Industrial Rudolf Kamezek ainda neste ano. Você vê aí nas imagens. Segundo informou o secretário de administração, Vinícius Bergamo, o processo está pronto e aguarda a alteração de fase do Plano de São Paulo que permita reuniões presenciais. Tendo em vista que o certame de concorrência pública exige a presença dos representantes das empresas que irão participar da concorrência. O Distrito Industrial possui 17 lotes a serem licitados. O valor mínimo estipulado para metro quadrado é de R$ 100,00. E os lotes vão de aproximadamente 982 a 1.327 metros. Poderão participar do certame as indústrias e prestadores de serviços com grau de risco ambiental tipo I1, sem risco ambiental tipo I2, com risco ambiental leve e tipo I3, com risco ambiental moderado, de acordo com a Lei Estadual nº 5.597, de 1987. O edital de concorrência deve ficar aberto por 30 dias. A Associação Comercial Empresarial de Batatais informa que estará disponibilizando a seus associados as orientações necessárias para que os interessados possam participar do certame. Não custa lembrar, onde há indústria, há geração de riqueza. A indústria é importante para a criação de postos de trabalho e contribui para a melhoria do padrão de vida da população.